O Parlamento Europeu aprovou o relatório final da Comissão Especial sobre Terrorismo. Os eurodeputados reunidos em Estrasburgo pedem à Comissão Europeia e aos Estados-membros que reforcem a cooperação e partilhem rapidamente informações quando o nível de ameaça aumenta. O voto coincidiu com mais um ataque terrorista precisamente naquela cidade francesa.